Fala pessoal, tudo bem? Olha só, bem-vindo ao FitBRCast da Fitness Brasil, o nosso podcast. Bom, hoje a gente tem um convidado mais do que especial, é um grande amigo, meu contemporâneo de educação física, é uma das maiores referências da América Latina na área de assessoria esportiva. O Mário é um dos caras que mais tem aluno, que mais capacita pessoas e tem aluno de corrida, de ciclismo e de triatlon. Mário Sérgio, seja muito bem-vindo, cara! Um prazer receber você aqui com a gente. Cara, como é que começou toda essa história? Legal, em primeiro lugar é um prazer estar aqui contigo, Fábio. Estar com os amigos é outra história, né? E obrigado pelas palavras elogiosas. Cara, a RunFan começou, na verdade, eu comecei cedo na área, né? Eu comecei ainda antes de fazer educação física, comecei com 16 anos dando aula de natação, porque eu era nadador do Clube Pinheiros. E aí, quando eu comecei a RunFan, eu estava, na verdade, como treinador do Clube Pinheiros. Eu era treinador, trabalhava junto com a seleção do Pinheiros, com o Alberto Clar, né? E era auxiliar dele. Ele trabalhava com o Gustavo Borges. Então, eu andava treinando com o Gustavo Borges como auxiliar técnico e para outra moçada. E eu venho da natação. Minha vida toda foi natação. Mas eu sempre usei a corrida, ou melhor, meus treinadores sempre usaram a corrida. O William Urizi, que você conhece também, que foi o meu principal treinador, tudo. Sempre usou a corrida como fator de condicionamento. Então, a corrida, para mim, sempre permeou a minha vida. Ela era piscina e corrida como preparação. Quando eu parei de nadar, a corrida virou um hobby para mim. Então, eu saia para correr com os amigos, para manter a forma e tal. E aí, quando eu era treinador do Clube Pinheiros, eu comecei a ver um movimento em São Paulo das pessoas gostando de correr. Começando mesmo, era o comecinho da Corpore, estou falando do início dos anos 90, né? Em 1993, a gente começou, né? Então, começaram a ter umas provinhas e eu vi um pessoal começando a gostar disso. e eu falei, pô, isso eu gosto, isso eu poderia fazer até para complementar uma renda, né? Porque, como treinador, a gente ganhava pouco lá, né? Eu era auxiliar técnico na época, tudo, então... E aí, eu comecei, peguei minha ex-mulher na época e comecei a dar treino para ela. E ela começou a evoluir para caramba. E aí, o pessoal perguntava, pô, com o que você treina? Eu treino para o meu marido. Eu queria treinar com ele. E aí, começou de boca em boca. Foi assim que começou. Começou em casa? Começou em casa. Que legal, cara. 30 anos atrás, fazendo 30 anos em cena. Agora em abril. Que legal. Ô, Mário, a Hanfan, ela se transformou em uma das maiores empresas de assessoria. Vocês têm grupos, muitas pessoas passam, passaram por vocês, passam por vocês, né? E hoje você tem um time, você tem uma baita equipe, né? Eu acho que a gente podia levar o nosso papo aqui para N lados, né? Para o lado do empreendedorismo, para o lado da sua carreira, para o lado do sucesso em educação física. Porque hoje, eu acho que a gente quando fala na nossa profissão, né? A gente... Muita gente tem aquela coisa do ganhar pouco, né? E a gente vê o potencial que tem. Por que eu estou falando isso? E eu queria a tua opinião sobre o assunto. Porque assim, muita gente tem que pensar fora da caixa. E o que você fez foi pensar fora da caixa e encontrar um nicho, né? Que hoje, cara, talvez seja uma das... Se não é a modalidade mais praticada no mundo, é uma das mais praticadas no mundo, que é a corrida de rua, né? Então, enxergar um nicho que na época estava começando, né? Aqui no Brasil, e que você enxergou isso. Ou seja, tem muito potencial. Por quê? Porque tem muita gente para fazer atividade física, ou melhor, para fazer exercício físico. As pessoas só precisam encontrar um modelo que se adapte a elas, né? Uma coisa que dê prazer e que caiba na agenda e que elas realmente... E como é que foi, né? Como é que você, desse início do trabalho com a sua esposa, né? Com a sua ex-esposa, como é que você transformou isso numa empresa hoje tão bem organizada, estruturada, que atende muita gente, uma das maiores empresas, como eu falei, da América Latina. Como é que foi o caminhar disso? Pô, Vábio, primeiro assim, eu acho que é legal, quando a gente fala em educador físico, né? E até na profissão, como você comentou, a história do ganhar pouco, né? Mas eu acho que quem ganhava pouco mesmo era a nossa geração, né? É, exatamente. Tinha menos oportunidade. Bem menos oportunidade, né? Então, você não tinha o personal, né? Você tinha uma dificuldade muito grande com o conhecimento, né? Eu confesso pra você que eu fui me tornar um cara de ler mais e gostar mais, de estudar mais, muito mais depois de uma certa idade, assim, né? Então, eu fui muito com aquilo que me passava. Quem abriu meus olhos pro estudo foi muito Pinheiros, com o Alberto, né? O Alberto era um cara que sempre foi um cara preocupado com isso, o Alberto Clarke, tudo. Então, na nossa época, era muito mais difícil, né? Você ganhava realmente muito pouco, né? Então, eu acho que hoje, primeiro, e uma outra coisa importante, que aí eu, até, antes de entrar no como é que eu fui pra essa linha, eu acho que uma coisa importante é o seguinte, por outro lado, eu vejo muito educador físico, se formando educador físico, e já querendo sair ganhando muito bem, né? E muitas vezes já querendo falar, eu quero ser personal e ter, com todo direito, ser personal, né? Mas, assim, ah, eu quero ter muito aluno e quero já estar bonito na fita. E eu acho que falta aí uma coisa, que é a base, como toda a profissão, né? Você precisa ser o estagiário um pouco, né? Você precisa ralar um pouco. E esse ralar um pouco, não é que eu sou favorável ao cara ganhar pouco, nem isso, não. É que esse ralar vai dando pra gente uma casca e uma experiência que fazem toda a diferença. Então, pra falar contigo, quando eu abri a RunFan, eu tinha 26 anos, né? Então, se pensar hoje, 26 anos, é novo, né? Só que eu já tinha 10 anos nas costas, diária, da profissão. Porque eu comecei dando aula de natação na Polé, você lembra disso? Sim. Na antiga Polé, né? Com 16 anos de idade. E ali, cara, eu dava aula pra bebê, pra criança, pra idoso. Então, você mudava a entonação de voz, você dançava pra criançada ficar vidada em você e conseguir fazer a aula. Você, pra um adulto, tinha que ter uma postura. Então, quando eu cheguei com 26 anos e comecei a trabalhar com a RunFan, eu falava com os presidentes de empresa sem aquele receio, né? Então, eu falava, cara, é isso e pronto. Com 26 anos, isso que os caras gostavam. Porque eles tinham 40 na época. Eu falava, pô, esse cara de 26 tá me dando uma dura, né? Mas, no fundo, ele gostava disso. Porque é pra isso que ele tava atrás de um treinador, né? Então, assim, só fazendo um gancho, né? Eu acho que é importante essa base toda. E, no caso da RunFan, eu tive a facilidade, sabe? Eu acho que a sorte também, sabe? De estar no local certo, no momento certo, que foi o momento da criação da Corrida de Rua, que a Córpria, que não existe mais, né? Corredores Paulistas Reunidos. fez um trabalho muito bacana de... A Corrida de Rua no Brasil, não sei se o pessoal sabe, mas a Corrida de Rua no Brasil tem duas fases. A primeira fase, nos anos 70, no Rio de Janeiro. Que foi o começo das maratonas, o teste de Cúper, né? E que fez um boom no Rio de Janeiro aqui, né? Pô, o pessoal corria pra caramba por conta do Cúper. Corria e faziam provas sem tomar água, uma coisa de louco, assim. E aí, nos anos 90, foi nos anos 70, nos anos 90, tinha revista de corrida, tudo mais, no Rio de Janeiro. As primeiras marcas de roupa, né? Canalonga era o short que existia no Rio de Janeiro. Canalonga. Canalonga, que era cortadinho, assim, que eu usava aqui em São Paulo. Os caras tiravam sarro achando que era coisa de... né? Meio alegre e tal. Mas o fato é que voltou nos anos 90, em São Paulo, com a cópia, numa coisa muito mais estruturada. Numa linha muito mais igual a Nova York, que é o New York Road Runners, que existe até hoje. Que organiza a maratonia de Nova York e que é uma associação por milhares de corredores. E que faz evento todo mês e tudo mais. Então, São Paulo fez aquilo que era dos anos 70 de maneira melhor. Fez a lição de casa. E eu estava nesse momento, eu e mais alguns colegas, estávamos nesse momento, né? Esse começo de tudo. Então, eu acho que o fato de a gente ter começado do zero e ter tido tempo para construir, eu acho que ajudou muito. Então, aí eu pude construir realmente uma... Quando chegou em 98, eu já tinha 5 anos, eu falei, cara, eu tenho que montar uma empresa. Aí eu montei a empresa, aí eu fui para o escritório. Que era uma coisa que não era muito comum para educador físico, né? Acho que até hoje, né? Você montar um escritório, colocar secretária para atender. Aí colocar depois um financeiro, colocar um motorista para levar os caras. Porque eu não queria que o educador físico ficasse carregando as coisas. Acho que no começo tudo bem, eu carreguei coisas. Mas depois tinha que ter um cara para isso, né? Então, acho que eu tive essa sorte, sabe, Fábio? De poder crescer de maneira, assim, gradativa. Acho que essa sorte é um pouco de vida. Eu vou mudar um pouco. A gente está sendo bem ponderado e cuidadoso e humilde, né? Eu acho que tem muita competência aí, né? E tem muita visão. Eu acho que eu acompanho a tua empresa há muito tempo. Eu vivi essa época, né? Eu vivi essa época. E lembro dessa história dos anos 70, do que você falou, do Aerobics, né? Do livro que o Cooper lança, que é o cara que faz o boom no mercado nos anos 70. E depois, essa retomada no Brasil, que foi muito forte em 90. E eu vivi essa retomada em 90, porque a gente é contemporâneo de idade, né? E, mas o que eu acho, cara, o que eu vi acontecer, né? Que é muito legal, que é muito bacana, é a visão, tá? A visão, aquela história da arte de enxergar o que poucos enxergam, né? E falar, cara, tem uma oportunidade. Aí, quando a gente fala dos colegas, dos profissionais, eu concordo plenamente com a história da construção da casca que você falou, cara. Aqui, sem casca, você não vai em lugar nenhum, porque você fica muito frágil. E aí, a gente vai ter uma série de profissionais aí, maduros, sem casca, entendeu? Que não ralaram, que não tiveram uma estrutura, não tem um sedimento na carreira. Mas, enfim, e eu acho que essa visão que você teve e que outros tiveram, mas poucos tiveram, tô falando da assessoria, né? Eu vivi na mesma época, porque nessa mesma época eu tava montando a empresa de consultoria na área de academia, onde todo mundo falava, você é louco, quem que vai te contratar? Imagina, as academias estavam começando e alguém vai precisar desse tipo de serviço, né? Enfim, é isso, né? Então, assim, eu acho muito legal isso, é o fato de você criar uma coisa nova num mercado que tem muita oportunidade e que continua tendo, né? Continua tendo. E aí, eu te emendo a pergunta. Ainda tem isso para outras empresas e para outro crescimento? Essa pergunta é muito legal. Eu acho assim, eu acho que tem, porque eu sou muito de dados, né? Eu gosto de dados. Não gosto de falar, quando o pessoal chega e fala, ah, eu acho que o treino foi bom, né? Eu falo, quanto? Quanto? Quantas pessoas no treino? Qual o percentual do número total de alunos que estavam no treino? E você perguntou para todo mundo se achou bom, né? Ou é só uma coisa tua, né? Você perguntou para o aluno, você chegou lá e colocou a mão no ombro dele e falou, tudo bem, tá legal? Como é que se sentiu? Então, eu acho que... E falando em dados, quando a gente pega Brasil, né? E olha, 52% de sedentário, que era a última pesquisa, acho que de 2019, 20... E 52% também, não é à toa, né? De sobrepeso e obesidade, nós estamos falando de mais de 100 milhões de pessoas, né? Então, assim, que ainda não fazem atividade física, né? Aí você junta com aquelas que acham que fazem, porque fazem uma vez por semana, né? Futebolzinho do fim de semana ou uma caminhada no parque no fim de semana, você junta, já coloca mais uns milhões na história. Aí você junta com aquele cara que parou, que fazia e parou por alguma razão. Muitas vezes até, também eu acho que coloco aí uma falta de visão do próprio educador, né? Que não entendeu direito, não soube fazer as perguntas corretas para o cara, ou da academia, que não soube atender as expectativas do cara e tal. Eu acho que tem muita gente. Então, assim, eu acho que o mercado, sim, tem. Lógico que hoje é um mercado que está muito pulverizado, né? É um mercado que em toda a cidade do Brasil. E isso eu fico feliz, porque quando eu comecei, realmente a gente era... Nós éramos poucos, né? Era o começo de tudo, meu. Era o recomeço de tudo. Na verdade, recomeço não, era o começo. Porque uma coisa que as pessoas também acho que não sabem, Fábio, que assessoria esportiva é uma coisa brasileira, né? Foi criada no Brasil. Foi criada em São Paulo, na verdade. Nem no Brasil. Não existia no mundo, e pouco tem no mundo hoje isso. Então, o que existia no mundo? Running Club e Personal Trainer. É. Agora, assessoria esportiva é um misto dessas duas coisas. Porque é um Running Club, que é feito em grupo, né? Só que é um trabalho de um profissional, ou vários profissionais, que fazem um trabalho individualizado. Pelo menos deveria ser individualizado. E nasceu aonde? Quando você falou, nasceu em São Paulo? Em São Paulo. No Ibirapuera? No Ibirapuera. E eu até digo o nome do profissional, que eu espero que ele ouça isso, que é o Wanderlei de Oliveira. O Wanderlei de Oliveira foi o primeiro cara a reunir um grupo. Por quê? Porque ele estava junto da Copa, nessa época. Ele era um cara de pista, que a gente fala de... Treinador de pista, né? Que viu, aí começou os empresários, né? O Tava Arones, Fernando Nabuco de Abreu, que eram os caras... O próprio depois do Abelio Diniz, né? Que eram caras de um nível que você não via na corrida. A corrida era muito uma coisa de classe C, né? Teve no Rio de Janeiro lá nos anos 70, beleza? Classe B entrou, talvez um pouquinho de classe A. Mas em São Paulo, até o início dos anos 90, a corrida era muita coisa de classe C, né? Era com Volta da Penha, São Silvestre mesmo, né? Com um povão participando, né? Então, corrida... E esses caras começaram a gostar de fazer isso, fazer o triatlon e fazer isso. E aí o Wanderlei, na época, era um cara que estava junto da Copa e começou a dar treino para esses caras. E aí, depois disso, vieram os outros treinadores, entendeu? Então, essa é a grande mudança que teve, né? Os treinadores que começaram a dar treino, para um grupo e isso não existia nos Estados Unidos. Na verdade, até hoje pouco existe. Você tem em Miami, entendeu? Quando você vai para Nova York, você fala que um grupo correndo, normalmente é um running club, né? Onde um cara que tem uma experiência, ou dois caras que tem uma experiência que não são formados, porque lá não precisa trabalhar com isso, mas o cara nem trabalha, muitas vezes. O cara faz isso de... Ah, eu vou correr e levo o pessoal, entendeu? Agora, com a tecnologia, acho que está começando a mudar também lá fora. Essas provas, Mário, essas provas mais conhecidas, como Maratona de Nova York, de Berlim, cada vez mais o brasileiro está presente, né? Cada vez mais, não só o brasileiro, mas o mundo também, do todo, né? Então, são provas que, quando eu comecei a ir, por exemplo, em Nova York, quando eu comecei a ir, tinha 20 mil. Hoje tem 55 mil participantes. Maratona de Paris, quando eu fui a primeira vez, tinham 12 mil. Hoje tem 35. A São Silvestre, o meu ex, São Silvestre, e quando eu comecei, tinham menos de 10 mil, 8 mil, 7 mil. Eu fui até, a primeira vez que eu participei, como a minha ex-mulher, a gente foi meia capa do jornal Estado de São Paulo, porque era uma mulher correndo com os homens. Olha isso. Vamos falando de 94, 95. Aí virou notícia. Como assim ela está correndo com os homens? Falei, não é que eu sou treinador dela. Não, vamos fazer uma matéria disso aqui. E hoje você tem mais de 50% das mulheres correndo hoje muitas provas aqui no Brasil. Eu acompanho até hoje, inclusive. As provas que eu gosto de fazer são provas de até 15, 20k, não corro mais do que isso. É bom demais. A minha estrutura. Mas a São Silvestre eu acompanho. E a São Silvestre, quando eu comecei a fazer, eu era adolescente. Você corria à noite ainda? Eu corri à noite ainda. Eu não corri. Eu cheguei a correr à noite. Era anos 80 ainda. Era o final dos anos 80. E eu era garoto. E a gente juntava a equipe nossa de judô e falava, vamos correr à prova? Vamos correr. A gente ia correr à noite. Era uma festa. E eu vi isso. E tinha muito pouca gente. Então, quando você fala isso para mim, eu vejo isso. Agora, no último ano eu corri, o último, dois anos. A primeira prova após pandemia eu fiz. mas, rapaz... Lotado. O que é isso? Lotado. E aí você coloca a pipoca ainda. Fora a pipoca. 30 mil mais a pipoca. São 10 mil caras que vão se inscrever a chão de pipoca. Que é o cara que vai lá. Mas, quando você fala de um crescimento, o crescimento continua muito grande. Eu brinco que parece a história... É que nem o surf. Isso aqui com mais coisa. Porque o surf é aquele negócio. Tem um mar lá. É o mesmo mar. Aí o cara está com 20, depois ele faz 30, depois ele faz 40, faz 50, faz 60 e está no mesmo mar. Sim. E aí vai vindo o cara de 15, de 20, está no mesmo mar. A corrida é igual. Então, a maratona, para o maratona de Nova York, você tem lá 50 mil caras. Só que você tem 30 mil, 25 mil, que estão refazendo pela décima vez, quinta vez, terceira vez. Aí você tem mais os caras que estão entrando. Então, isso vai fazendo que cada vez mais fique uma procura muito grande e as principais provas comecem a ter essa coisa de você ter que se inscrever logo ou você ter que pagar uma inscrição mais cara. Então, é muito legal isso. No mundo inteiro, no mundo inteiro, a gente acabou de ir para Londres e Boston, que o nosso diretor técnico, o Camilo, foi. E foi impressionante. O número de brasileiros cada vez maior. E a prova cada vez maior, cada vez com mais gente. É muito bacana. Então, a resposta é tem mercado e eu acredito que vai continuar a ter. Cara, isso é uma oportunidade para quem está assistindo a gente. Porque, assim, é um baita de uma oportunidade para você empreender. Agora, empreender, mais uma vez, não é fazer de qualquer forma. Empreender, você tem que dar passos e se preparar para isso. Hoje, o mercado é cada vez mais competitivo muito concorrente. Muito concorrido, então. Mas tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. Tem muita gente. É o que você falou. Tem 220 milhões de habitantes nesse país. Olha o volume de pessoas que precisa, tem consciência, mas ainda não está ativo. Exatamente. Ainda não foi pego pelos bichinhos. Ô, Mário, você deve ter muita história. Tem muita história aí para contar, né? Eu queria uma curiosidade que eu acho que é muito bacana. Uma história. O que vem à sua mente quando eu falo o que eu vou te dizer assim? Contar a história de alguém que você mudou a vida. Que você viu que o programa da Ranfam ou um cara que fazia aula direto com você tem uma mudança bastante intensa na vida de alguém assim que marcou para você ou que marca para você. Um ou duas. Como é que você enxerga isso? O que você vê? Putz, esse é um ponto legal, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que o educador, principalmente a Toma Mais Nova, que está começando, eu acho que o cara nunca pode esquecer isso. A nossa profissão, como está ligada à área de saúde, mas diferente de um médico que atende no problema, né? Normalmente. Quando dá o problema. A gente não, a gente atende o cara constante. E, na verdade, a importância do educador físico na vida das pessoas. E isso foi uma coisa para você que eu demorei a entender. A minha mulher, minha mulher, que está comigo, a Suzana, que está comigo há 18 anos aí, como ela é nutricionista e atende muito corredor também e gente da Ranfam também, né? Ela falava assim, cara, você não entende a importância de vocês na vida de algumas pessoas, entendeu? Eu talvez não tivesse essa importância tão grande. Essa noção dessa importância que a gente tem. Então, assim, isso acho que é um ponto que o educador físico é legal a entender. Por isso que tem que ter essa empatia e você procurar entender o que o cara está querendo. Porque, na real, pode ser o melhor momento do dia do cara. Muitas vezes é o melhor momento do dia do cara. O cara tem um chefe chato pra cacete. Tem, às vezes, ou o marido ou a mulher que enche o saco. O cara vai lá e treina e, puta, além da parte fisiológica, liberação dos hormônios e tudo mais, você tem um treinador que recebe bem, que estimula, que incentiva. Então, acho que isso é um ponto importante. Eu tenho uma história, eu tenho várias histórias, né? Mas tem uma história que sempre me chama muita atenção, que foi quando a gente foi pra Nova Iorque, pra Anatônia de Nova Iorque, em 96. e eu fui com um grupo grande que ficou 35 atletas e a gente foi matéria da Revista Verde Nacional. Então, foi uma baita promoção pra mim e pra marca, tudo foi muito bacana. E essa jornalista que me acompanhou, chama Lísia Blidovski, ela me acompanhou durante os três dias, né? Ela chegou lá na sexta, ficou comigo sexta, sábado e domingo, né? Então, ela acompanhou pré-prova, acompanhou a prova e acompanhou o pós-prova. Em 96, a gente estava com o dólar a 0,80. Então, a gente foi comemorar no Plaza, no Hotel Plaza. Então, a gente fez um jantar no Plaza, uma coisa bacanuda, né? Coisa que hoje em dia seria mais inviável. E ela acompanhou e tirou foto de tudo, tal, com a revista, né? E fez uma baita matéria. Quando acabou o jantar, assim, ela fez a matéria dela, ela falou assim, Mara, vem cá, cara, eu completamente sedentário, tá? Cara, eu adorei esse negócio. Você acha que eu poderia correr uma prova dessa? Falei, o que você faz hoje? Ela falou, não faço nada. Sou jornalista, eu não faço nada há 15 anos. Nada, Zé. Você acha que eu conseguiria? Falei, cara, não vou ser. Eu vou falar pra você que você não vai conseguir. Então, é o seguinte, eu acho que você consegue. E quanto tempo? Falei, três anos. Três anos depois, ela tava com o marido completando a maratona. Caramba. É muito legal. Isso, pra mim, é uma vitória. E ela, vou falar uma coisa, ela é uma das poucas atletas nossas que o máximo que ela fez de corrida foi 21. Porque ela era mais, assim, o ritmo era mais lento. Sim. Então, eu pensava assim, cara, não adianta eu colocar ela pra correr três horas e meia de treino, entendeu? Eu preferi quatro horas de treino, eu preferi deixar ela no máximo fazendo três horas e tal, duas horas e meia que dava 21 dela. E falava, na hora ela vai correr pra cinco horas a maratona. Vai correr pra quatro horas e cinquenta e o marido pra quatro horas e vinte. Mas correndo no máximo 21. Então, essa história é uma que me chamou muita atenção. porque mostra como o cara quando bota uma coisa na cabeça e faz um trabalho consistente, pode. E tem várias outras, tem a Odete que tá comigo há um tempão, que é empregada doméstica, entendeu? Que tá comigo há mais de vinte anos. E essa mulher trabalhando de segunda a sábado, oito horas por dia, limpando a casa que pode. Acho que na pandemia a gente teve que limpar a nossa casa ou você dá um valor muito grande a essa população, que faz esse tipo de trabalho. E a mulher trabalhava oito horas antes de trabalhar ia correr, treinar. Essa mulher ficou entre as dez melhores na maratona de São Paulo há vinte anos atrás. Com três horas e dez na maratona de São Paulo. As mulheres, ficou entre as dez melhores. Então, assim, você olha essas coisas, em vários, gente que se casou, teve filho, agora mesmo, essa semana, nasceu filho, fruto de um casamento de um casal que se conheceu na maratona. É muito lindo. Aí eu falei, pô, 100% run, foi esse VP aí. Ô, Mario, tem um outro lance que você faz, e a gente adora isso, aqui a gente faz isso também na Fitness Brasil, que é apoiar projeto social. Então, assim, cara, tem aqui, tem aqui no seu currículo, você é fundador e idealizador do projeto social do esporte solidário. E aí, a gente, nas nossas conversas, aí, nesses últimos anos, você me contou do projeto, da metodologia, que você criou a metodologia e que isso se transformou num projeto social. Porque, assim, o que eu acho muito bacana dessa tua, da visão do teu negócio, a empresa, ela, o fato dela estar em vários lugares atendendo várias pessoas com um time bem preparado, treinado, capacitado, com método próprio, com todas as ferramentas de tecnologia que vocês desenvolveram, acho isso sensacional. Mas, e também, vocês levam essa metodologia para academias, para outras empresas que queiram ser parceiro de vocês e distribuir isso para os seus clientes. Acho isso sensacional, isso é uma coisa muito, é uma grande oportunidade, porque, assim, às vezes, o cara tem uma academia, ou tem uma rede de academias, e a gente vivencia, o cara, eu quero ter um programa de corrida. Cara, traz, já traz um método pronto que o cara sabe fazer, que já tem toda a estrutura organizada, tanto, tanto da parte técnica, quanto da parte de marketing, inclusive comercial, com um olhar já pensado, né, e com bagagem, com experiência, do que você começar do zero. que a chance de dar, a chance de dar certo é muito maior para um parceiro como esse. Mas aí, com o tempo, você também vem desenvolvendo um trabalho social, né, então, eu queria explorar um pouquinho, eu queria que você contasse um pouco disso, porque esse negócio que você está fazendo, eu acho ele sensacional, e você tem aí, junto aos seus parceiros, porque, além de tudo, o Mário é um cara muito bem relacionado, muito bem relacionado, então, traz parceiros que colaboram, contribuem, para poder levar esse projeto para o Brasil todo. Legal. É, Fábio, a história é até engraçada, né, mas essa história de, desde sempre, eu fui incomodado com essa história do projeto social. Então, eu montei o primeiro projeto social nosso, Esporte Soledade, foi em dezembro de 99, né, e durou 18 anos. Ele só parou em 2018, na verdade, começo de 2018, por conta que, nesse momento, já em 2000, depois de 2010, a gente já fazia projetos incentivados via Ministério Federal, Ministério do Esporte, assim, e todo projeto via lei de incentivo federal, você tinha que captar só em dezembro, você não capta antes. Quando, em 2017, a Dilma saiu do governo, saíram, estava, não sei, era uma confusão, o Ministério ficou meio que, meio órfão, meio paradão, e não aprovaram o nosso projeto. Então, com isso, em 2018, eu me vi tendo que rodar o ano todo sem dinheiro, ou com pouco dinheiro, né, e aí a gente fechou o Esporte Solidário. Mas, assim, desde sempre, eu fui meio incomodado com essa história da realidade nossa, né, então, como eu comecei a dar treino na USP, ao sábado, em 93, quando chegou em 99, eu tinha um moleque que tomava conta de carro lá dos nossos carros, a empresa ia crescendo, o moleque ia, cada vez ganhando mais, eu falei, cara, isso não está certo, não é que ele ganha mais, não está certo, mas, a gente ia apoiar, o guardador de carro, cara, vamos apoiar os moleques treinar, vamos apoiar os moleques estudar, e aí nasceu o Esporte Solidário, então, durante 18 anos, o Esporte Solidário treinou uma média de cento e poucas crianças por ano, né, então, foram alguns milhares de crianças daquela região da São Remo, pertinho da USP, São Remo, Jaguaré, Rio Pequeno, aquele pedaço ali é um pedaço que a gente conhece bem, né, e aí, como você falou, assim, pós pandemia, a gente já estava com a metodologia toda pronta, e aí surgiu uma oportunidade, da gente testar, essa metodologia que a gente tinha montado da Brownfang, que são todos os treinos, poderia se transformar em algo para projeto social, porque uma pessoa muito próxima à minha falou, meu, eu queria fazer algo social, e aí eu pensei, falei, cara, podia pegar essa metodologia e capacitar educadores físicos de projetos sociais, e aí a gente dá toda a bagagem que ele não vai ganhar nenhuma faculdade, em nenhum lugar do mundo, né, que são 30 anos de conhecimento de corrida, a gente capacita o cara para ele trabalhar, a gente fez um teste ano passado, e deu muito certo, Fábio, foi uma coisa muito bacana, a gente pegou dois projetos, o Talentos do Capão, que vocês conhecem também, aqui vocês apoiam, que eu sei que a Frentes Brasil apoia, e outro projeto no interior da Bahia, chamado Centro Cultural Esportivo, em Poções, interior da Bahia, 5 horas em Salvador, esses caras são baratos, também são os caras muito fortes, o cara idealizador do projeto é um cabeleireiro que junto com a mulher dele, começou com capoeira e corrida, e tem lá, cara, 40 crianças correndo, descalça muitas vezes, algumas com o tênis e tal, e a gente começou a fazer o trabalho com esses dois grupos, e no final do ano a gente sentou com eles e falou, e aí, cara, o Mário, a gente viu também, a gente perguntou, a gente via as mudanças, e os dois projetos falam o seguinte, cara, para o educador foi uma baita de um upgrade, ele se sentiu valorizado, ele passou a conhecer mais da corrida, e ele passou a ter uma ferramenta para ganhar mais, porque ele passou a se capacitar para ser um personal na própria comunidade, sim, ah, mas não tem personal na comunidade? Tem, eu conheço personal de comunidade, que o cara dá treino lá para as pessoas que podem pagar e ele faz o trabalho, e além disso, as crianças evoluíram muito, então a gente criou esse projeto Impulso, que a gente chama de Impulso, que é para qualquer projeto social que tenha a corrida dentro do projeto, ou que queira ter a corrida dentro do projeto, a gente está capacitando gratuitamente, então não cobramos nada do projeto social, o projeto social não paga conta, quem paga são os empresários que estão apoiando isso, e a gente ainda remunera, de maneira, assim, remuneração pequena, mas a gente remunera o professor para que ele possa ganhar uma graninha, e ele vai recebendo continuamente, a capacitação, ela é contínua, então além de ter o acompanhamento, ele recebe toda a plataforma, ele recebe o software para colocar os atletas, ele recebe o app, tudo o que vocês dão, tudo o que vocês oferem, era assim, para os seus principais, é a mesma coisa, é a mesma coisa, é a mesma coisa, é a mesma coisa, e aí o educador, a gente chamou de treinador, a gente criou o nome treinador esportivo social, TES, que esse cara passa a virar um TES e tem faixa, então faixa branca, em homenagem ao teu esporte, faixa branca, tem a faixa azul e a faixa preta, que a ideia nossa é que ele possa, e se desenvolvendo até o ponto que o cara vira um fera mesmo, na área, entendeu? Então é isso que a gente está fazendo, é super novo, mas na verdade, aqui, a primeira vez que a gente fala em público isso, é contigo. E vamos aumentar isso, né? Pô, cara, eu gostaria muito, porque eu acho que é uma maneira de ajudar o educador, que é uma coisa que para mim, também é um pouco, a gente chega a uma fase da vida, né, Fábio, que a gente tem essa obrigação, não é obrigação, né, mas é de, eu acho que... essa experiência um pouco para os caras também, né? A gente tem que levar isso para as pessoas, porque assim, você falou uma coisa um pouco antes, né, que eu acho que é sensacional, e que a gente espera, eu acho que eu espero isso, você espera isso pelo nosso papo, pelo que a gente já se conhece, a gente espera que os profissionais, tanto os novos profissionais, quanto os profissionais que já têm uma certa experiência, nunca percam esse idealismo de mudar a vida das pessoas, né, que eu acho que o nosso ponto é esse, o nosso... a nossa profissão, ela nasceu para ajudar as pessoas a viverem mais e melhor, para mudar a vida, mudar o comportamento, e quando a gente fala em mudança de comportamento, tem todo mundo lá para as pessoas, você falou, pô, quer ser personal, quer ter lá aluno, é óbvio, exatamente essa é a máquina, é importante, o objetivo é ganhar dinheiro, e tal, mas se a gente conseguir conciliar isso, né, o desenvolvimento da carreira, o desenvolvimento profissional, sem perder esse ideal, né, de ajudar e de colaborar as pessoas, pô, é perfeito, e aí se você conseguir, tiver estrutura, como você tem, o privilégio, né, eu acho que a gente, aqui, tanto na Fitines Brasil, quanto lá na consultoria, a gente é privilegiado de poder ajudar pessoas que muitas vezes não podem, né, e você tem esse privilégio também, então, acho que esse ponto, é, a gente, quando pode fazer isso, tem que fazer, né, eu acho que o país, ele precisa disso, e ele, e o nosso produto é tão bom, né, cara, é tão necessário para a vida das pessoas, é isso aí, eu, é por isso que as oportunidades estão aí, né, Fábio, a gente, a gente é muito, na minha opinião, eu sempre achei que a gente é muito, é, a gente deveria até a mesma importância do Ministério, a gente deveria ser o Ministério da Saúde, na verdade, porque a gente está cuidando da saúde, né, o Ministério da Saúde está cuidando da doença, a gente previne, a gente, ou a gente trata também, né, quando, no caso da doença, né, ou de alguma intercorrência, a gente é fator responsável, e eu não queria deixar de deixar aqui uma oportunidade para a FITESINES Brasil, oportunidade não, uma mensagem para a FITESINES Brasil, para quem está ouvindo a gente, né, porque você é um cara que explita, né, você joga, você joga a tua informação da nossa área para todo mundo, né, é que quando a gente fala em oportunidade, é uma das coisas mais, todos os grandes estudos hoje em dia, relacionados às principais doenças do mundo, tem atividade física como o, né, o elo de ligação que intermedia essa história, né, então quando a gente fala de Alzheimer, os estudos que estão começando, que estão avançando, fala da atividade física, quando a gente fala dos ataques cardíacos, problemas do coração, fala da atividade física, quando a gente fala de problemas psicológicos, depressão, ansiedade, fala da atividade física, então, atividade física é tudo, então, se é tudo, o educador físico tem que entender isso, e perceber a oportunidade que tem na mão, né, de estudar mais também, sempre estudar, tá nos cursos da Fitness Brasil, que é isso, né, na verdade, que é poder, poder capacitar cada vez mais, a Fitness Brasil é um grande capacitador de, dos educadores, né, então, assim, o pessoal tá atento a isso, tá estudando, a importância de saber sobre sono, a importância de saber sobre alimentação, a importância de saber, né, eu acho que é isso, cara, o nosso, que papo, que sensacional, deixa eu só, ó, só pra gente organizar aqui, pessoal, seguir a Ranfã, sigam a Ranfã pra ver, Ranfã BR, Ranfã BR, e eu quero só chamar atenção aqui, para os projetos que vocês estão fazendo, que eu achei, bom, Talentos do Capão é um grande parceiro, a gente tá sempre apoiando, e vocês estão lá com eles também, e fala do projeto da Cidade de Poções, Centro Cultural Desportivo, né, esse é o projeto do Michael, segue eles lá no Instagram, pode seguir, cara, muito legal, e Tapesica da Serra também, com Mão Amiga, Mão Amiga, Mão Amiga, Tapesica da Serra, que começou esse ano, que é tocado lá pelo Everaldo, pela turma, que é fantástico, uma escola no meio da comunidade, uma escola maravilhosa, linda, assim, com mata, com tudo, no meio da comunidade, assim, então, assim, eu tiro o chapéu, os caras são muito bons, esses são os três projetos que a gente está começando, e agora, a gente está aberto aí, para conhecer novos projetos. Não, a gente tem vários projetos para se apresentar, que a gente tem como parceiro. É isso que a gente quer. Mário, cara, muito obrigado, pessoal, Mário, eu acho que é uma das maiores referências, como eu falo para vocês, é um grande amigo, é um grande parceiro, é um cara que está, sempre disponível para conversar com a gente, e quando fala em, exercício, atividade física, promoção da saúde, é um baita, um defensor, e a gente tem muito prazer em ter você aqui com a gente, cara. Prazer em si. Muito, muito prazer. Valeu, cara. Obrigado. Forte abraço. Obrigado pela presença aí. Valeu, gente. Valeu. Caramba. Foi legal pra cacete. A gente construiu aí. E aí, eu vou te dar um baita. E aí, eu vou te dar um baita. E aí,